Ultimamente, tem sido cada vez mais constante o número de pessoas que tem relatado uma versão impressionante por buracos. Esse medo, pode até parecer brincadeira, mas muitas dessas pessoas podem até chegar a um ataque de pânico, apenas observando uma imagem que contenha buracos. E essa versão ganhou um nome, tripofobia. O termo tem origem na junção da palavra fobia, do grego popos, que significa medo, e do prefixo trepo, do grego trepo, que por sua vez significa perfurar. Segundo especialistas, esse tipo de fobia é uma condição que pode ser generalizada como aversão a padrões geométricos. Embora esse medo esteja cada vez mais sendo diagnosticado nas pessoas, ele não era considerado uma fobia, até os dias de hoje. Tanto é que ele não foi listado no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Mas, atualmente, dois cientistas da Universidade de Seix, passaram a estudar esse mal. Usando como base as imagens publicadas no site tripopobia.com, fizeram uma série de testes e conseguiram concluir que a tripofobia é uma reação inconsciente para um medo do perigo. E as imagens de buracos estimulam uma parte primitiva do cérebro, que reconhece situações em que há algum tipo de perigo. Porém, ela associa esse perigo aos buracos. Ainda existe um caminho ao longo de pesquisas, para sabermos realmente de onde vem esse medo. Legenda Adriana Zanotto